Às vezes eu recebo aqui alguns comentários no canal que dizem assim Ah, você é iluminada! Nossa, como que eu faço pra ser como você? Então hoje eu vou te contar como é que você faz O que você faz Dentro das experiências que eu tive aqui no retiro com Tom Compton O retiro chamado O Amor é o Poder Teve uma experiência também muito significativa pra mim Que foi quando eu percebi que havia uma parte em mim que não perdoava uma pessoa E na verdade eu nem estava percebendo isso Porque havia um conceito tão grande na minha cabeça De que uma pessoa espiritualizada como eu perdoa sempre Então é errado não perdoar E eu estava trabalhando firme ali e forte pra transformar essa parte em mim Que estava com essa dificuldade, né? Então o Tom falou pra mim assim Ah, entendi! Você não perdoou essa pessoa? E aí a minha primeira reação foi essa Não, perdoei sim A gente briga com aquilo que a gente não aceita na gente E daí o Tom falou Você tem certeza que você perdoou? Aí eu fui lá dentro, assim Lembrei de todas as reações que eu estava tendo Tantos dias, durante tantas situações, em tantos meses Que eu disse Acho que não Aí ele disse assim E como é que é isso pra você? Eu falei Puxa, eu queria perdoar Tá errado Ele falou assim Então Não tente ser melhor do que você é Você não precisa ser Mais evoluída Do que você já é Você já é O amor e o bem-vindo É o mesmo Eu gosto do bem-vindo Porque é um conceito Que você pode facilmente sentir Você pode bem-vindo Porque as soonas Você é convidado para o bem-vindo Você fica consciente da resistência Oh meu Deus Eu não estou bem-vindo E com a consciência da resistência Então é tipo Ok, o que se eu tentasse bem-vindo? Mas você pode sentir Essa energia abriu Quando ele me disse isso Eu tive aquela sensação Que a gente chama de Caiu a ficha Nossa É mesmo Porque a gente é Como dizem por aí Aquele peixinho Que vive no mar E fica se perguntando Onde é que está a água? Eu estou com sede Nós somos esse ser que vive Rodeado de amor De segurança De paz De felicidade Do apoio De toda a natureza E de tudo que existe E a gente se pergunta Como é que faz Para ter amor Segurança Paz Felicidade Tudo isso que eu preciso Aqui tem o que acontece Aqui tem esse paradoxo Mas qual é o paradoxo real? Para mim Na minha experiência O paradoxo real É que a gente se identifica Com o personagem A gente se identifica com o ego E as suas múltiplas facetas E para o ego Tanto faz se você se identifica De uma maneira positiva ou negativa Tanto faz se você ama Aquela parte em você Que é melhor que os outros Que sabe falar bem Que é inteligente Ou que é mais bonita Ou que está em forma Ou se você detesta Aquela parte em você Que não está em forma Que é feia Que se sente burra Estúpida Fraca Que não perdoa Para o ego Tanto faz Porque a palavra Do ego É identificação A gente se identifica Com alguma coisa Quando na verdade O que nós somos É muito maior que isso A gente já é Essa perfeição Porque o que pode existir Fora dela O que pode existir Fora da perfeição Então algo Uma coisa É É isso na gente Assim Que vê tudo E que E que se sente iluminado Então você aí Que perguntou para mim Ser iluminada Ou eu queria ser iluminada Com você Eu te respondo Eu já tive tantos momentos De iluminação E você também Vou te dar um exemplo Muito simples De um momento De iluminação Porque iluminação Na minha cabeça E na cabeça De muita gente Que eu converso Professores espirituais Iluminação Significa Estar em estado De paz Em estado De felicidade Então se você Ver alguém Andando por aí Em total paz E felicidade Constante Pode pensar Ah, essa pessoa É iluminada Né? Porque é isso Que a gente busca Um exemplo Para você De um momento Que você esteve assim É orgasmo Orgasmo sexual É isso Você tem aquele momento De prazer Assim E é Paz A cabeça esvazia A alegria A alegria Aquele pedacinho Por exemplo Pense em você Em uma situação Alimental Eu tenho uma memória Eu tenho uma memória De que eu sou Aquela pessoa Mas não confunda Você é Alguém vivendo Uma experiência Uma experiência Um acontecimento Como um capítulo Como um capítulo De uma novela Na sua cabeça Então Aquele lá Que viveu Aquilo Super bacana Ou aquele lá Que viveu Aquilo Super difícil Na sua memória Você é aquele lá Agora? Não Agora Você é Essa pessoa Sentada Ou em pé Ou deitada Olhando no seu celular No seu computador No seu tablet Esse vídeo Aquilo lá Foi uma experiência A questão É que a gente Enquanto Consciência confusa A gente se identifica Com aquilo Tanto o bom Quanto o ruim A gente é Esse ser Identificado Então Não tem que ser Melhor Que você é Não precisa Porque o que você é De fato Já é O que você é De fato Já vive Na paz Na felicidade No bem-estar Interno A questão É A gente se mover Da identificação Tirar A identificação Se você Descartar Tudo aquilo Que você não é O que sobra É esse ser Que está só aqui Vivendo Uma experiência Na terra Eu entrei nessa pegadinha De querer ser melhor Mas entendi Que não Não A gente tem que pegar Todas essas crianças Preciosas Que eu falei No vídeo passado Trazer pro coração Integrá-las E Está tudo bem Está tudo bem E eu vou falar E eu vou falar Mais disso No próximo vídeo Então Se você está Curtindo aqui A nossa série Na Costa Rica E O que eu estou Compartilhando Da minha experiência Aqui no retiro Que eu acabei de fazer Deixe pra mim O seu comentário Deixe um gostei No vídeo Não esqueça Se você não é Assinante do canal De assinar o canal E acionar O sininho de notificação Mas pra você ainda Ser direitinho Notificado Sobre tudo Que eu faço Lançamento de vídeos Eventos presenciais Coisas que eu entrego Às vezes Rebook Às vezes Um vídeo extra Vai aqui No descritivo Do vídeo E tem um link Onde você pode Clicar ali E você vai ser direcionado Pro meu site E ali você deixa Pra mim Alguma informação sua Pra que a gente Possa estar mais próximo E você possa saber De tudo que eu estou Fazendo aí Pelo mundo Um beijo Uma poesia De Santa Teresa de Ávila Pra você Ele me desejou Então me aproximei Ele me desejou Então Eu me aproximei Ninguém pode chegar Perto de Deus A menos que ele tenha Te preparado Uma cama Mil almas Ouvem o seu chamado A cada segundo Mas A maioria delas Olha Pro espelho Da sua vida E diz Ah Eu não sou merecedora De abandonar Essa tristeza Quando eu ouvi Pela primeira vez A sua canção Que me cortejava Eu também Olhei pra tudo Que eu tinha feito Na minha vida E disse Como eu posso olhar Para os seus olhos Onipresentes Eu disse essas palavras Com todo o meu coração E então ele cantou Pra mim de novo Uma canção Ainda mais doce E quando eu tentei Me esconder De vergonha Mais uma vez Da sua presença Deus me mostrou A sua compaixão E me disse A sua divina verdade Eu te criei Minha querida E tudo que eu crio É perfeito Por favor Aproxime-se Pois eu te desejo É perfeito Eu te desejo A sua compaixão